Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 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 A palaço! Gol! Começaram muito bem hoje. Vou perder as contas de quantos gols a gente vai ver se essa defesa continuar desse jeito. A galera vai ao delírio. Realmente é o décimo segundo jogador. A gente vai ao doírio. A gente vai ao doírio. A gente vai ao doírio. Bem posicionado, como sempre. Boa chance. O goleiro foi muito corajoso. Casemiro. É, ele não tá indo no drible, não. Vai tentar botar essa bola aí no meio da área. Tem que caprichar. Tá boa a bola. Gol! Um foguete! O goleiro nem viu a bola. Ele não para mais de matar. Sobrou para ele, ele botou no canto direito, sem defesa para o goleiro. É, agora a situação ficou bem feia, né? Ele não é, irmão. Caprichou no passe. Casemiro. Caprichou no passe. Olha que chance para a chutar. Gol! Para aliviar o coração da galera. Ele não para mais de matar. Nem sempre o gol é o melhor momento do futebol. A jogada foi ainda mais sensacional. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? A bola passou muito perto da direita do gol. Agora existem dois gols para a frente. Metade do gol é para quem passou essa bola, para quem fez assistência. Que golaço! Que jogada! Que passe! Algumas pessoas já nem estão esperando o intervalo para ir comer alguma coisa. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Estava bem colocado. Cortou a bola. O árbitro marcou o escanteio. O jogo está acabando e eles têm a última chance nesse escanteio. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. E agora vamos perguntar ao nosso querido amigo topetudo Mauro Betting. O que você achou destes primeiros 45 minutos? Ele bateu direto! Olha só a categoria do goleiro. O gol chegou e não fez a falta. Rafael Marques. Toque limpo. Olha que chance para chutar! Gol! Um gol espetacular! Sensacional! Agora no artilheiro do campeonato. O que bate no travessão é sempre muito bonito. Um gol de craque indefensável para o goleiro. Caprichou no passe. Marcelo. Está batida! O goleiro foi muito corajoso. Passamos a marca dos 15 minutos. A bola flui nos seus pés. Olha que chance para chutar! Abatida! Gol! Golaço! Gol! Ninguém perdeu tempo para buscar o empate. Esses caras se entendem por telepatia. E jogada brilhante. Escorou o momento certo para evitar o impedimento. E deu passo brilhante para sair do outro. Caprichou no passe. 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 E aí, será que ele agora garante? Acabou o jogo. Uma atuação simplesmente espetacular da equipe. Os atletas honraram a camisa para conquistarem a vitória. A torcida reconhece e aplaude. E aí